Por que é tão difícil aprender marketing digital? Na verdade, aprender marketing digital não é difícil, apenas leva tempo. O problema é que as pessoas te vendem a falsa impressão que com um curso rápido você já vai ganhar dinheiro. É como se eu falasse pra você, conhece o curso de 30 dias de medicina pra ganhar 20 mil dólares por mês como cirurgião plástico. Se isso na sua cabeça soa como um absurdo porque você já sabe que não se faz um médico em 30 dias, então por que na sua cabeça você aceita que se construa um profissional de marketing digital em 30 dias? Marketing digital não é difícil, mas precisa de tempo e esforço como em toda profissão. Você vai precisar aprender a teoria e testar na prática, você vai precisar de tempo, você vai precisar estudar. Você vai precisar entender estratégias de marketing digital e você vai precisar passar pela curva de aprendizagem das ferramentas. Esse é o preço que você vai pagar, não pra ter uma renda extra, mas pra ter uma profissão que vai gerar muito dinheiro. Difícil não é dedicar um ou dois anos pra aprender marketing digital. Difícil é passar a vida procurando algo fácil, lucrativo, quando você acordar você já tá velho e pobre. Dois ou três anos de trabalho duro pode te dar a melhor vida de todas. Apenas tenha foco, dedicação e acredite em você mesmo. Por que é tão difícil aprender marketing digital? Fuja do automático, onde todo mundo quer dinheiro fácil e rápido. Ao invés disso, encare o marketing digital como uma nova profissão, onde, como qualquer outra pessoa, precisará do seu tempo e dedicação. Veja o marketing digital como o seu novo negócio que você terá de aprender a teoria e se testar na prática. Se você conseguir isso, fugir das promessas falsas e encarar esse desafio de forma séria, irá conseguir construir um negócio lucrativo e duradouro. Se aceitar, se aceitar, olhe aí, se aceitar o desafio, então fique ligado, pois nos próximos dias seremos o maior lançamento do Brasil. Uma plataforma cheia de ferramentas, de cursos para te guiar nessa trajetória. Fique ligado, fique ligado, gente. Fique ligado, alô, opa, eu sou Norival Taborda, empreendedor digital, estou aqui na Builderall, faz mais de um ano e estou prospectando na internet. Estou aqui mostrando para vocês aqui como empreendedor digital no negócio local, consultor de negócio local. Eu aprendi dentro da Builderall, eu aprendi dentro da plataforma Builderall. E é por isso que estou mostrando para vocês, para vocês que conectar, conectar é necessário. Fazer conexão dentro da plataforma digital. É muito incrível. Então vem com a gente, fique ligado, conecte, conecte conosco na Vilena Conectada. É um site de busca locais aqui em Vilena e você encontra na Word Map, na integração de Word Map. Você vai lá, digita melhores lugares de Vilena. Procura lá embaixo, lá melhores lugares de Vilena. E você vai encontrar o seu lugar aí, o seu endereço. E se você precisar do configurador de endereço, configurar, fazer um website, colocar dentro da Builderall o seu negócio. Fazer a segmentação, colocar nas primeiras linhas. Estou aqui para mostrar para vocês. Para mostrar para vocês, beleza? Estou ali, joia, sorrindo à toa. Por quê? Porque hoje é o VT07. Estou mostrando para vocês, beleza? Que conectar é o necessário. Colocar o seu negócio dentro de uma plataforma recorrente e rápida. Colocar, investir em você. Não precisa aprender marketing digital. Mas não é tão fácil assim, aprender marketing digital. Mas junto com os profissionais, junto com esse lançamento aí, nós vamos prospectar na internet. Deixa aí o seu comentário aí abaixo aí. Eu vou deixar o meu número no telefone. Escreve aí a sua mensagem no MSM. Estou aí no Word e o Outbook. Estou fazendo network aí no Facebook aí. E dentro desta plataforma digital. Ok? Então fique ligado. Fique ligado que coisas boas estão vindo por aí. Dia 26. Espero lá. Deixa uma mensagem. E vamos ficar conversando, entendeu? Vamos ficar conversando sobre esses negócios aí. Vamos ficar antenados. Vamos ficar ligados aí, beleza? Para quê? Para que você possa prospectar na internet. Para que o seu negócio local possa desenvolver. Aqui eu estudo na Primel Matriais para Construção. Primel Matriais para Construção. Conexões. Entendeu? Vem para Primel Matriais para Construção. Avenida Mel Jones, número 430. Vindo de Porto Velho. Entrando na Mel Jones. A segunda quadra. A terceira quadra do lado de cima. Antes da Tecredo Neves. Sentido indo para a prefeitura. Ok? Vindo de Cuiabá. Na última rotatória. Tem uns postos de cinta-larga assim. O posto de cinta-larga, onde é que eram os vindos lá. Na história fictícia. Eu sempre falei na história do Eldorado da Amazônia. Falo sobre um pouco sobre esse assunto aí. No tempo do Marachal Cano de Rondon. Assista os vídeos anteriores aí do YouTube. Ou daqui dentro. Aqui dentro da Fantejo também tem. Então, vindo de Porto Velho. Vem a segunda quadra. Do lado esquerdo. Vindo de Cuiabá. Do lado direito. Você entra. Depois do posto cinta-larga ali. Você entra na rotatória. Tem a massa fexa assim do lado. Entra a rotatória. Estou fazendo o próprio endereço local. Porque eles me ajudam. Eles compram aqui na Primel. Obrigado aí para todos os clientes. Ok? Então. Você entra. A terceira quadra. Do lado de cima. Estou aqui. A primeira matéria. Para a pessoa. A água. Fico inteiro aberto hoje. Sábado. E domingo. É de meio dia. Então. Está segmentado. Dentro da Fantejo. Na Fantejo. Este projeto. Fique ligado. Desça a sua mensagem aí. Estamos aí juntos. E estou também fazendo consultorias. Faço alguns negócios. Eu aprendo negócios locais. Em todo o Brasil. Mais ou menos. 178 mil endereços digitais no WordMap. E aí. Eu não tinha como. Fazer uma prospecção no WordMap. Só pela WordMap. Aí eu usei. Agora estou usando a Builderol. O diretório. E também estou usando. Alguma segmentação dentro da Builderol. Colocando as ingressas. Fique ligado. Não perca a oportunidade. A oportunidade de ser um fã do clube. Desconto 50%. Ele vale mil reais. Mas desconto 50%. É 500 reais. 500 reais. Somente 500 reais. Fala comigo aqui. 15 reais. Você tem uma plataforma completa. Maior do mundo. Assim eu posso falar que é a maior do mundo. Porque eu estou usando ela. E do Brasil. Aqui é uma das melhores. Do Brasil. Uma das melhores do mundo também. Não vamos ser muito extremistas. Está entre as melhores. Ok? Mas um abraço. Beijo no coração. Obrigado a todos que confeccionaram aí. esse vídeo. O senhor Erick Salgado. Filho dele. O Alvinho. O Alvinho. O senhor Erick Salgado. Fala assim. O Alvinho. O Alvo. Alvo. Salgado. Um abraço. Um beijo no coração. Gratidão aí. Um amém. A todos aí. Que estão aí. Na plataforma digital. Ok? Obrigado. Beijo. O Alvinho. Um beijo. Um beijo. Obrigado.